Saímos de Cariacica com o destino a Guarapari para conhecer a Rota da Ferradura. Chegando em Guarapari, nossa aventura começou às margens da BR-101 no trevo do McDonald's, que dá acesso a Buenos Aires. Iniciamos a rota já com belíssimas paisagens à vista, e nosso primeiro ponto de parada foi a residência Pedra do Elefante, que fica a 2,7 km do trevo. Um lugar super aconchegante com atendimento de primeira que está pronto para te servir. E aqui nós tomamos aquele cafezinho e nos deliciamos com uma pamonha doce e uma papa que estavam incrivelmente saborosas. A residência, além de te servir com cafés e guloseimas para sua viagem, também conta com aluguel de suítes com vistas privilegiadas para Pedra do Elefante. Então se você quer ter uma noite de sono tranquila em minha natureza, essa é uma excelente opção. E então fica aqui a nossa dica de um lugar que realmente vale a pena fazer aquela parada obrigatória. E nós agradecemos o excelente atendimento e com certeza voltaremos mais vezes. E nós agradecemos o excelente atendimento e com certeza voltaremos mais vezes.